Paz e graça pessoal, eu sou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero fazer uma tradução de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Esse texto, ele e algumas traduções divergem entre si. Eu vou mostrar aqui algumas que divergem e qual é a tradução correta desse texto. Antes de começar aqui a falar sobre, ou fazer essa tradução, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas e também é muito importante para o canal. Então é isso aí pessoal, que Deus abençoe a todos. E se você tiver interesse em estudar hebraico, grego ou fazer um curso de teologia, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está tanto o meu WhatsApp quanto o meu Facebook, beleza? Caso você queira se comunicar comigo. Bem, eu vou pegar aqui uma tradução, a Bíblia ACF de 2007. Ela fala assim, Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Eu quero chegar até nessa parte, para mim a quem transpassaram. Porque aí é onde está a questão da tradução. No entanto, quando pegamos outra tradução, como a Almeida Revista aí atualizada, ela não diz e olharão para mim. Ela diz e olharão para aquele a quem transpassaram. Então aqui já tem uma diferença enorme de tradução. Uma diz e olharão para aquele, enquanto a outra e olharão para mim. O autor que ele está falando é o próprio Deus. O próprio Deus está falando que aquelas pessoas iriam olhar para ele a quem transpassaram. Como se ele estivesse falando que iria ser transpassado. No entanto, em outra tradução, já fala que o próprio Deus falando iria olhar não para ele, mas para aquele a quem transpassaram. Que no caso ali seria o Messias. Bem, começando aqui, temos a primeira expressão que é o verbo, o verbo não perfeito da primeira pessoa. Veshafahite. Veshafahite. Este verbo aqui, ele tem aqui um vave, ele é um perfeito que tem o Kamehites, Patashevah e Hirik, que indica ali as características da primeira pessoa do perfeito. Indicando eu. No caso ali, o Kal, voz ativa. Eu derramarei. O perfeito indica uma ação não passada. No entanto, quando ele vem com o vave, que é este vave aqui, é esse V, que é chamado de vave, o vave conversivo, conversivo, que é um vave conversivo. Ele converte o tempo passado para o futuro. E quando vem no imperfeito, ele converte o tempo do futuro para o passado. Então ali é uma tradução no futuro. E derramarei. Certo? Derramar, aí ele diz sobre, é uma preposição, né? Albet. Albet. Tem aqui a expressão bet, que é casa. Sobre a casa. Eu derramarei sobre a casa, ou derramarei sobre a casa. Casa de, está no estado do construto. Casa de, Davi, nome próprio em hebraico. David. David. Então temos, e depois temos aqui a expressão veal. Veal. E sobre, que temos um particípio. Característica do particípio. O yoshev. Yoshev, que é os habitantes, né? Uma característica mais de particípio substantivado. Os habitantes, estão ali no plural, né? E sobre os habitantes de, os habitantes de, porque isso é no construto. E o construto, ele indica, né? O nosso famoso de, né? Então, os habitantes de, de quem? De onde? Vai ver? Jerusalém. Yerushalam. Yerushalam. Então aqui ele vai ter, ah, Deus, né? Ele iria derramar, ah, sobre a casa de Davi. O que que ele, que ele iria derramar? Né? Aí ele iria ver que o Ruah, Ruachem, Ruachem, dois, duas expressões, Espírito de Graça. Certo? A expressão Espírito está no construto. A expressão Espírito está no construto, indicando ali o Espírito de. Enquanto o Graça está no absoluto. Graça. Espírito de Graça. Então o que é que Deus iria derramar? Ele iria derramar o Espírito de Graça ou o Espírito de Graça. E aqui, ó, de súplicas. Que é essa expressão aqui? Certo? Vete Hanunim. Vete Hanunim. Então, aqui temos essa expressão que Deus iria, o texto ali, Deus iria derramar sobre a casa de Davi um Espírito ou o Espírito. Algumas traduções, elas divergem se é o Espírito ou um Espírito, porque aqui não tem artigo. Então, por exemplo, se você pegar a Bíblia Ave Maria, ela coloca um Espírito. Enquanto outras, deixa eu ver aqui, a própria Bíblia atualizada, ela coloca o Espírito. algumas expressões no hebraico, ela não precisa de um artigo necessariamente para ser definida quando ela já está especificando o que é no próprio texto. Como aqui? Aqui ele já está falando que Espírito é este. O Espírito de Graça e súplicas. Então, ele é um Espírito específico. É por isso que algumas traduções colocam o Espírito mesmo sem artigo definido. Então, aqui temos um passo bem dado. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito de Graça e súplicas. Que o E é o e súplicas. Certo? E o resto seria aqui um terranonim. Certo? Aí, vamos aqui para a expressão verribitu. Certo? Essa expressão você tem aqui cadê, cadê, cadê? E é o verribitu. E olharão. Essa expressão e olharão ela está na terceira pessoa. A Bíblia judaica a terceira pessoa do plural. A Bíblia judaica ela coloca e eles olharão. Porque se eles ele entra na tradução exatamente porque ele é a terceira pessoa do plural. Então, aqui a Bíblia atualizada coloca e olharão. sem um eles. As outras colocam e eles como a Bíblia que a edição pastoral mesmo ela colocou e eles olharão. Esse verribitu aí que é essa expressão que está aqui no texto em hebraico. e o versículo 10 do texto hebraico. Aqui. Então, e eles olharão está aqui no refill certo? A característica do refill que é a voz ativa causativa. Você tem a voz ativa simples que é o call intensiva que é o pi el e a voz ativa causativa que é o refill. Vai indicar a voz ativa causativa. é como se eu estivesse usando outra pessoa para fazer a minha ação. Certo? Por exemplo, se eu quiser falar eu vou matar então aí já já seria a voz ativa simples. Se eu for massacrar já seria um ativo intensivo. Eu estou dando ali uma intensidade no que eu vou fazer. Mas se eu quisesse usar a voz ativa causativa eu iria usar eu farei matar. Como se eu usasse alguém para fazer a minha ação. Então ali é um causativo refill perfeito certo? Com um vab ali. E eles olharão no futuro e olharão convertendo o tempo passado para o futuro. E eles olharão olharão para quem? Agora entra o cheque. É para mim ou é para aquele? Bem, a língua hebraica tem essa expressão aqui. Frisament essa expressão. Você tem essa expressão aqui. 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 ele é a preposição para indica uma direção para certo? Para e esses dois dois pontinhos aqui isso aqui esse e esse aqui isso aqui que estão aqui está aqui esse e esse aqui indica é um sufixo pronominal da primeira pessoa indica a mim certo? E eles olharão para mim a tradução correta é para mim não para aquele certo? Então aqui você vai ter para mim exatamente porque isso aqui vai indicar a direção tá? A direção isso aqui vai indicar para onde é essa direção é? Isso aqui vai indicar para onde então para onde é essa direção para mim certo? Aí aqui você vai ter o objeto direto né? O sinal do objeto direto que ele não se traduz para o português ele é apenas um sinal para indicar um objeto direto certo? Olha não para mim o que olha não para mim que o que aí que o que ou qual né? Algumas traduções ali elas mudam né? uma expressão que a gente vai indicar o que né? Aí olha não para mim que ou qual né? Vai indicar ali essa expressão aqui que é chamada de partícula relativa ou pronome relativo né? Que transpassaram o verbo aqui vai indicar o Dakaru né? Transpassaram eles né? Está ali na terceira pessoa eles transpassaram certo? Então essas pessoas iriam olhar para o próprio Deus a quem eles transpassaram quando você vai lá para o livro de Apocalipse é muito interessante Apocalipse 1 versículo número 7 né? Ele vai trazer a expressão e esse que ele vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo aqueles que o transpassaram veja que interessante o texto aqui diz que quando Cristo vir nas nuvens até aqueles que o transpassaram verão ele no caso foram né? os judeus então eles iriam ver né? o próprio Cristo voltando aí diz e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele é o que diz a continuidade de Zacarias capítulo 12 versículo número 10 quando ele fala e olharão para mim é quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho né? quando eles verem Cristo o texto diz que eles vão chorar como eles tivessem perdido um filho unigênito e quando a pessoa perdia um filho unigênito na época era um sofrimento gigantesco então ele comparou a morte de um filho unigênito com a vinda de Cristo que eles iriam ver e é como se eles estivessem falando poxa nós transpassarmos o próprio Messias né? então aí eles iriam chorar amargamente então é isso aí pessoal esse é basicamente aqui uma tradução aqui o Dakaru falei que ele está na terceira pessoa aqui do texto hebraico aqui ó cadê aqui Dakaru um perfeito na terceira pessoa do plural um perfeito perfeito caro né? então é isso aí essa é a tração correta começar saná ACF olharam para mim e não para aquele aí já seria outra expressão que iria usar para aquele ele usaria outra expressão e não Eli ele não iria usar Eli ele iria usar outra expressão que indicaria para aquele e não para mim certo? então é isso aí pessoal que Deus abençoe a todos vocês se inscreva aí no canal se você não é inscrito deixe o seu like e compartilhe que pode ajudar muitas pessoas ok? então é isso aí e se tiver interesse em estudar grego ou hebraico ou teologia na descrição do vídeo está aí o meu facebook e o meu whatsapp caso você queira se comunicar beleza? que Deus abençoe a todos vocês